Havia uma jovem muito rica, que tinha tudo. Um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que lhe pagava muitíssimo bem, uma família unida. O estranho é que ela não conseguia conciliar tudo isso. Os trabalhos, os afazeres lhe ocupavam todo o tempo e a sua vida estava realmente difícil em algumas áreas. Se o trabalho lhe consumia muito tempo, ela tirava dos filhos. Se surgiam problemas, ela deixava de lado o marido. E assim as pessoas que ela amava eram sempre deixadas para depois. Ela não conseguia priorizar as coisas mais importantes. Até que um dia, o seu pai, um homem muito esperto, sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito cara e muito rara, da qual havia apenas um exemplar em todo o mundo. Então, o pai disse à filha, Filha, esta flor vai te ajudar muito, mais do que você imagina, viu? E você apenas terá que regá-la e podá-la de vez em quando. Às vezes, conversar um pouquinho com ela, e ela te dará em troca esse perfume maravilhoso e essas lindas flores. A jovem ficou muito emocionada, afinal, a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiam, o trabalho a consumia todo o tempo, a sua vida correria, que continuava confusa, não lhe permitia cuidar adequadamente da flor. Ela chegava em casa, olhava a flor, e ela ainda estava lá. Ela não mostrava sinal de fraqueza ou morte, apenas estava lá, linda, perfumada. Então, ela começou a passar direto pela flor. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um grande susto. A flor estava completamente murcha, morta, suas raízes estavam ressecadas, as suas pétalas caídas e suas folhas já amareladas. A jovem chorou muito e contou o que havia acontecido ao seu pai. Seu pai, então, respondeu, Minha filha, eu já imaginava que isso iria acontecer. E eu não posso te dar outra flor, viu? Porque não existe outra igual a essa. Ela era única. Assim como seus filhos, seu marido, sua família, são únicos. Todos são bênçãos que Deus te deu. Mas você tem que aprender a regá-los, a podá-los, a dar atenção a eles. Pois, assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor sempre lá, sempre bela, sempre perfumada e se esqueceu de cuidar dela. Cuide da sua família. Mermão, mermã, que é exemplo desta história, possamos também cuidar da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, pais, possamos dar atenção a eles, regá-los com a nossa oração de amor. É importantíssimo rezar pela nossa família, diariamente, sempre, e agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pela família que temos. Claro, todos nós temos problemas, dificuldades. Nenhuma família é perfeita. Mas a nossa família é única e deve sempre reinar o perdão e a misericórdia. Agradeça a Deus pela sua abençoada família. a sua família? A féna família é perfeita. ... Obrigado.